Coisas novas para fazer, todo dia brincar, aprendendo só o Caio, meu mundo gira descobrindo a ca... Olá turminha, tudo bem com vocês? E aí, prestou bem atenção na nossa última aula sobre a origem da dança? Pois bem, na aula de hoje iremos dar continuidade a este tema, por isso que o Caio está disponibilizando uma lista de exercícios lá, vai ser um exercício como sondagem, para ver como os conteúdos estão chegando até vocês, Tio Caio vai estar fazendo algumas outras perguntas de noções da dança, para ver como você encara isso, como vocês estão vendo a dança no nosso contexto, no nosso dia a dia, certo? Então eu quero pedir para você responder essas questões com muita tranquilidade, com muita paciência, com muita atenção, combinado assim. E aí assim que terminar a lista de exercícios, fala com o Tio Caio, lá no grupo da turma, que o Tio Caio vai estar respondendo e corrigindo junto com vocês, tá certo? Um grande beijo e tchau!